Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer a resenha desse creme da SOS Cachos Salon Line Óleo de Manga Então deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui Me siga no meu Instagram Me siga no meu Instagram E vê os outros vídeos de playlists e produtos de beleza que tem aqui no canal Tem vários vídeos aí, tá? Enfim, esse creme, ele tem Uma coisa aqui que ele é pra cabelo desidratado, né? Ele é de reconstrução Então ele reconstrói a sua curvatura E ele é pra todos os tipos de curvatura, tá? E ele é um creme que rende bastante Porque ele é bem grosso Então passa pouco que ele rende bastante Enfim, ele rende bastante E aí eu vou abrir ele pra mostrar pra vocês E, gente, ele é um... O cheiro desse creme é muito fraco Não é forte e não fica no ar Então, assim... Ele é fraco E não é enjoativo E... Ele diminui o frizz também, né? Então, ele é muito bom Porque ele diminui o frizz E além disso, como eu disse Ele reconstrói o cabelo E agora eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês A textura dele Pra vocês verem como que ele é Mas antes Olha, se vocês quiserem ver o que tá escrito aqui É só pausar o vídeo E podem ler Enquanto eu falo aqui, né? Pera um tempinho Pra vocês pousarem Ele tem queratina Vegetal Então, é muito bom Porque a queratina É... É bom pra nossa pele Pro nosso cabelo Opa Então é muito bom, gente, ó E ele também serve pro cabelo ondulado, tá? Que nem o meu Então se você tiver um cabelo parecido com o meu Ele também vai servir pro seu Tipo, de cabelo Tá bom? Olha só, gente Como é a textura Ele é bem leuço E chega a ficar até na tampa Olhem aqui Ó O cheiro dele é muito, muito bom, né? O cheiro dele é maravilhoso De bom, gente Como vocês puderam ver a textura A tampa dele é branca Mas Tem de tampa laranja também Então eu indico muito bem pra vocês Se vocês querem um cabelo Que dê muita definição Esse creme vai te dar E porque Ele é bem denso Então se você quiser bem definido O seu cabelo Ele vai ficar Porque ele é bem docinho Mas se você também quiser o volume Ele também vai te dar o volume E é isso, gente Espero que tenham gostado Clique em gostei Se inscreva no canal Ative o sininho E não percam os meus outros vídeos De Produtos de beleza Então um beijo E até o próximo